Porto seguro, tô chegando. Porto seguro, eu tô chegando. Porto seguro, eu tô chegando. Ainda vou me maquiar, viu, gente? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estou amando a retrospectiva no meu canal do YouTube. Uma pessoa que faz, a pessoa faz e ri da própria pessoa. Eu tô amando. Bebê, que sucesso, hein? A gente tá estourada no YouTube. Cês as assistiram? Cês as assistiram? Já tem o segundo episódio lá no meu canal. Vai lá no meu canal. Tudo bem? Tô falando isso igual o YouTube. Vai lá no meu canal que tem vídeo novo. Retorpectirma. Vai lá no meu canal. Eu já tô sabendo fazer. Pedir like no canal e apertar o sininho. Apertar o sininho. Ó, tem coisa aí. 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 Música 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 Música